Uma vez que agira todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E a terra nós que somos, proclamamos Aviva-nos, 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 Senhor Pega o meu coração, com a vida que eu vou te Pega o meu coração, com a vida que eu sou eu te Ensina-me a amar e a suplicar A terra que o Senhor me ama A terra que o Senhor me ama Eu vou amar A terra que o Senhor me ama Eu vou resistar A terra que o Senhor me ama Eu vou nascer na minha vida Te ante o meu coração, com a vida que eu sou eu te Eu vou nascer na minha vida Eu vou nascer na minha vida Eu vou nascer na minha vida Te ante o meu coração, com a vida que eu sou eu te O Senhor, sabe por que nenhuma praga chegou na tua família? Sabe por que nenhuma praga chegou sobre você? Sabe por que, minha família rofina, que o laço do passado é o que é prau na tua casa? Porque é o sangue do meu Deus, é sobre a tua vida, é o sangue do meu Deus, é sobre a vida, não é sangue forte, não é sangue forte, não é sangue forte, mas a vida diz que é o sangue do meu Deus. É o sangue do meu Deus, é sobre a vida, não é sangue forte, 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 E até que o céu é, eu não vou, eu não vou, eu não vou descansar E até que o céu é, eu vou rascar a minha vida Diante do delta, gostamos do delta, santificados do delta Combinados do delta, gostamos do delta E até que o céu é, eu não vou, 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 eu não vou.